O presidente do Banco Central traçou hoje um panorama favorável ao Brasil para o ano que vem. A cada três meses, ele deve comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos para explicar a situação do país. O colegiado também ouviu dois indicados apostos na autarquia que fiscalizam o abuso econômico. Para começar, os senadores aprovaram a recondução de Gilvandro Vasconcelos ao cargo de Procurador-Geral do Cade. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Uma autoridade administrativa que se encarrega de cada vez mais procurar celebrar acordos administrativos, tanto no processo de concentração econômica quanto nos processos de conduta, viabilizando de fato aquilo que agrega interesse coletivo, que é a preservação da legislação com interesse privado. Marcada por polêmicas, a sabatina do conselheiro do Cade, Ricardo Ruiz, ficou para amanhã. O senador Demóstines Torres questionou o vínculo do indicado com atividades de pesquisas na Universidade Federal de Minas Gerais. Tem uma bolsa do CNPq, que é uma bolsa de produtividade em pesquisa, que é dada a todo professor que tem alguma produtividade. Em parte por isso que eu mantenho algumas atividades, porque para a manutenção dessa bolsa eu tenho que me manter produtivo em termos acadêmicos. Ele só deixou de dar aulas, mas continua orientando pesquisas, etc., e continua recebendo por isso. Foi autorizado por um parecer do Cade. Eu vou analisar e vou ver a documentação. E claro que agora, mais ainda, vou buscar o Ministério Público mesmo. Na segunda parte da reunião, o presidente do Banco Central fez um balanço de 2011. No cenário internacional, nós tivemos a oportunidade de discutir inúmeras vezes nesta comissão sobre a complexidade desse cenário, que exigiu um acompanhamento muito intenso por parte das autoridades no Brasil. Mas graças às medidas adotadas, o país permanece estável. Temos uma convergência da inflação para a meta, a inflação mensal em patamar mais baixo desde junho, eu poderia dizer até desde maio. Para 2012, boas notícias. Teremos uma inflação em 2012 menor que a inflação em 2011. A visão no Banco Central de que o crescimento econômico no Brasil em 2012 será maior do que o crescimento observado em 2011. O nome do procurador do Cade ouvido na comissão já foi levado a plenário e aprovado. A visão no Banco Central de que o crescimento econômico no Brasil será maior do que o crescimento econômico no Brasil.